Eu não sei de quem é essa bike, eu não lembro de quem que era essa bike, tipo... Se era de um, se era de outro, mano, eu não faço ideia, eu sei que a gente puxou essa bike pra dentro... Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, mano, vamos bater o moco. Mano, são eles, véi, são eles, são eles, são eles, são eles, são eles. Vai bater o moco, calma, calma. Bora, Matheus, bora, 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 bora. Ai, cara, abre, porra. A tala tá vindo correndo já, bora, 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 bora. Você conhece nós de algum lugar, por acaso, pra você falar isso? Tem que conhecer só pela cara, filho. Só pela cara o quê? Você julga pela capa então, filho? Você tá julgando os outros pela capa, filho? Não quero saber, mano. Eu tinha que dar o troco nessa parada, tá ligado? Eu vou deixar baixo daí, né? Se eu deixar baixo, os caras vão querer... É, vão querer atormentar mais. Vão querer atormentar mais ainda, tá ligado? Vou fazer o seguinte, mano. Vou ficar atrás do poste aqui, tá ligado? Galera, nós vai colocar eles pra dentro. Eu vou fazer o seguinte, mano. Cheguei, Matheus. Nós vai puxar eles pra dentro, eu pego o maior, você pega o menor, você grava. Eu vou puxar eles pra dentro e falar pra eles virem buscar a bike, demorou, galera? E já era, mano. E já era, bora. Ô! Mas vai devolver a bike então pra vocês. Não, não vai devolver, não vai devolver, Chimim. Não vai devolver a bike pra vocês, mas aí vocês não vão continuar mais aqui então, por enquanto. Se eu vir vocês aqui de novo aqui na frente, é que vocês estão fodidos. Eu vou voltar com a Arsat. Eu vou voltar com a Arsat, já tô falando. Demorou? Pode parar. Você falou que... Que ideia de balão não tem curva, então é isso ou não é? É isso. Não demorou, Matheus. Pode entrar aí. Você também. Você também. Vai aí, mano. Olha aí, tem cara. Bora. Bora, 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 bora. Sai, vai, sai, sai. Você não vê, velho? Vai, 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 vai. Segura aí, cara. Segura aí, segura aí. Bora, 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 bora. Vem, vem. Cala a boca, cala a boca. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pai, peguei, peguei. De boa aí, cara. Você vai ficar de boa aí, cara. Vai, vai, vai. Vai pra lá, vai. Bora, bora. Onde vir? Traz esse aqui também. Traz esse aqui também, vai. Traz esse aqui também, vai. Acabou, fi. Acabou. Agora já era, mano. Vocês vão ficar os dois aqui dentro, mano. Não vai bater um papo sério agora. Aqui, ó. Não, vamos ali, vamos ali. Chega aí, vai. Os dois pra lá, fi. É que vocês queriam entrar aqui. Ficavam fazendo cagada aqui. Agora não vai ter um papo certo, mano. Agora não vai ter um papo reto, mano. Aqui, ó. Qual que é a fita, então? É pra fazer as pazes ou não é pra fazer as pazes? Não é pra fazer as pazes. Se vocês ficassem lá fora, eu sei que vocês iam correr. Bora, encosta ali, vai. Encosta ali, fi. Encosta ali, vai. Papo reto. Já vai que ficou lá fora, fi. Que? Já vai que ficou lá fora, fi. Pega a bike dele lá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pega lá a bike. Ó, que, 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 que. Presta pra ele lá. Ele vai pegar a tua bike, fi. Você não vai perder a tua bike. Tá ligado? Não vai acontecer igual o outro fez, tá ligado, mano? Mano, eu não quero saber, fi. Eu não quero saber mais. Acabou esse papo de vocês virem aqui na frente, aqui, meter o louco. Você, seus amigos, todo mundo, mano. Eu não quero mais essa fita aqui, mano. Qual que é o teu nome? Meu Caíque. Caíque, e o teu? Pedro. Então. Caíque e Pedro, fi. E agora? Se eu quisesse, se eu quisesse... Agora vocês tão aqui dentro do condomínio, mano. Se eu quisesse meter o louco em vocês aqui, mano. Se eu quisesse meter o louco aqui. E aí? Ia dar ruim, fi. Aí a bike, ó. Deixa a bike aí, ó. Vê se aconteceu alguma coisa com a bike, hein. Vai lá ver, pode lá ver se tá tudo certo lá com a bike lá. Não, vai lá ver, fi. Vai lá ver. Vai lá ver que daqui a pouco você vai dizer que alguém estragou tua bike também, ó. Vê aí. Tá tudo certo, né? Tá de boa. Qual que é o nome dos outros lá? Quantos são? Quantos vocês são? Quatro. Quatro? E todo dia vocês vêm aí na frente ou só de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando, né? A partir de hoje, nunca mais. E como que a gente pode confiar na... E como é que eu vou acreditar nisso aí, fi? Que você nunca mais vai colar aqui? Na verdade é o seguinte, mano. Na verdade é o seguinte. Sabe o que que é, fi? Eu sou um cara que, mano, eu não gosto de treta, mano. Eu odeio treta, mano. Odeio essas fitas, tá ligado, mano? E desde o primeiro dia que vocês vieram aqui, mano, a minha intenção era pegar vocês e meter bala mesmo. Airsoft, tá ligado, mano? Só que, mano, eu não trouxe a Airsoft, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Vamos acabar essa fita aí, mano. Vocês podem colar aqui na frente se vocês quiserem. Tá ligado? Vocês podem colar aqui. Mas é, mano, pra trocar ideia na... Na amizade, mano. Na amizade, fi. Tá ligado? Sim, trocar ideia na amizade. Então, é sério mesmo? É sério mesmo? É sério mesmo? É sério mesmo? Você tá dando risada. É sério, sério. Posso confiar em você? Pode. É Pedro, né? É isso. Então demorou, fi. Então demorou. Porque é o seguinte, mano. Eu não quero treta, mano. Acabou essa treta. Acabou. E tipo assim, mano. Eu não sei se isso pode até incentivar outra galera a querer vir aqui na frente do condomínio e querer meter o louco, tá ligado? Mas encerramos já essa fita aí, mano. Acabou. Acabou. É Kaique, né? Demorou. Porque é o seguinte, mano. Eu conheço a quebrada ali embaixo ali também, tá ligado? Conheço os manos de lá. Eu ia lá e já ia saber quem vocês eram. Mano, eu tava desconfiando que vocês eram de lá. Eu já ia ali e ia perguntar, ah, quem que é o piazinho de pá, de bombeta vermelha e branca e de corta vermelha, tá ligado? Os caras já iam aí conhecer, mano. Eu já ia colar lá e já ia saber quem vocês eram, tá ligado? E aí já ia saber quem era teu pai, quem era tua mãe, quem era o pai do Pedro, quem era a mãe do Pedro. E aí, fi. Aí dá ruim, fi. Então. A bike, vocês vão pegar a bike? A bike é de quem? É a do... Do Cauã. Do Cauã? Sim. E a mãe do Cauã falou o quê? Brigou muito com ele, falou que não vai deixar mais sair. Ele falou que tinha roubado a bike? Não, nós não roubou nada, fi. Não roubou nada. Nós não roubou nada. Ele que esqueceu aqui, fi. Nós não roubou nada, mano. Aí já tá inventando outra história. Aí já tá inventando, fi. Nós não roubou nada. Não, pode trazer ele aí, mano, que eu quero bater um papo com ele também. Pode trazer o Cauã aí. Eu quero bater um papo com ele, tá ligado? Ô, Matheus, quer ir lá pegar a bike lá? A bike deles lá? Pegar lá, pegar lá. O Matheus vai pegar a bike lá de vocês lá, tá ligado? Aí um já... Você veio a pé, né? Não. Já pra trazer a bike? Vai levar a bike. Pra levar a bike já. Demorou, então. Que idade você tem? Eu tenho 11. E você? 15. 11 e 15. Da hora, fi. Então é isso, família. Tá descoberto. São quatro. Eram quatro moleques que estavam metendo louco aqui. Dois dos integrantes estão aqui, tá ligado, mano? A gente não quer mais essa parada porque... A gente só quer paz e amizade, tá ligado? A gente nunca fez mal. Agora o papo reto, mano. Eles xingaram vocês também? Claro. Xingaram vocês também? É isso. Mas quem que começou? Quem que começou? Foram vocês? A gente tava tranquilo e eles chegaram metendo louco, mano. Você admite mesmo? Não, pelo menos você tá admitindo o bagulho. É essa bike aí, né? É. Entrega pra ele, Matheus. Você vai lá, então, levar pro... Pro Cauã? Demorou, então, fi. Aí assim, mano, é essa fita que eu quero ver, tá ligado? Vai lá, Matheus, vai lá. E é o seguinte, mano. Hoje não tá todo mundo aqui, mano. Hoje não tá todo mundo aqui. Mas... Mas vocês devem pedir desculpa pra todo mundo, tá ligado? Tá certo. Tá ligado? Você não acha que você deve pedir desculpa? Eu não vou pedir desculpa pro... Você tá pedindo desculpa, então? E você, Pedro? Também. Também? Então demorou, mano. Vocês são moleques de gente boa, mano. Vocês são gente boa, fi. Acabou essa treta, mano. Acabou essa fita, mano. Os moleques aqui também são gente boa, mano. Aqui ninguém é... É piar de prédio e não sei o quê. E essa fita eu não tenho, mano. Nós é... Nós é tudo mesmo a classe social, mano. Acabou nós. É tudo igual, mano. Aqui da terra nós não vamos levar nada, mano. Nós vai tudo lá pra cima lá, fi. Então é tudo igual, mano. Qual que deu o Instagram, fi? Meu é... Nathan Underline... VF Underline 21. Nathan? Mas o teu nome não é Kaique? Sobrenome. Nathan. E o teu, Pia? SLK Underline MRLV. Puta! Esquece! Você é louco, mano. Você é louco. Eu vou... Vou pegar o Instagram de vocês aí, pra nós trocarmos uma ideia depois. Morou? Você não chegou ouvindo Racionais ali antes? Então, que ideia que o Racionais passa? Não é a melhor? Não é a certo pelo certo? Então, acabou, fi. Então, essa é a ideia, mano. Tá ligado? Vocês querem vazar? Vixi. Demorou? Então, vai. Vamos levar eles lá, mano. Vamos levar eles lá. Olha a sua baia aqui, mano. Galera... Sempre tem que vir alguém pra meter a ordem, tá ligado, mano? Se não tiver ordem, isso aqui vira uma bagunça, vira uma baderna e... E acabou, tá ligado, mano? Eu já falei, mano. A gente não quer briga com ninguém. A gente não quer trita com ninguém. Vamos vazar, vamos vazar. Você tá com a chave ou...? Eu tô com a chave. Olha a chave aí. Mas vai liberar eles, pra eles saírem ali, tá ligado? E... Nós só puxou pra dentro. Nós só puxou eles pra dentro, galera. Porque a gente queria ter um papo reto com eles, tá ligado? Porque eu tenho certeza que se eles ficassem na rua ali, na rua eles iam vazar, tá ligado? Eu tenho certeza que vocês iam vazar. Se eu não puxasse pra dentro, você ia meter o louco, mano. Eu vejo pela cara já, filho. Eu vejo pela cara de bandido mau. Aí, ó. Só cara de bandido mau. Pode dar risada mesmo, filho. Pode dar risada, filho. Pode ir lá, mano. Bate aí, caralho. Vai com Deus. Deus te abençoe. Bate aí, Pedro. É nóis? Bate aí. Bate aí. É nóis? Bate aí. Vou colocar o ano lá depois colar aí. Pra não trocar ideia. Tá. Demorou? Ó, fechou, família. Se eu vi vocês aqui de novo aqui, mano, já sabe, né? Na amizade. Na violência. Ó lá. É isso, pô. Essa é a parada, galera. Mano, nóis não quer briga, nóis devolveu a bike, os moleque tá indo embora. Tá ligado? Já falamos, já. Sem treta, sem nada. No condomínio. Sem ressentimentos. Tá ligado, mano? Mas também não vem meter o louco. Vem meter o louco, ó. Ó lá, ó lá. Ah, eles moram ali pra baixo ali, tá ligado? Só subiu ali e já desceu, já. Sim. Mano. Eu acho que nóis fez a atitude certo, Matheus. Porque nada se resolve na violência na verdade. Nada se resolve na violência, mano. Tudo na amizade, tá ligado, mano? E é isso que nóis quer, mano. Nóis não quer briga com ninguém. Nóis não quer nada com ninguém. Tá certo. Não vamos entrar aí que já tá frio, tá ligado? Tá vivo. Mas eu já vou avisando, galera. Já vou avisando, mano. Se aparecer de novo, se aparecer de novo, vai dar B.O. Vai dar muito B.O. Vai dar B.O. E não vai ser pouco, não. E, mano, não vai ser pouco, tá ligado? Porque eu vou trazer Airsoft e o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Eu acho que hoje, mano, hoje a gente encerra mais um capítulo. Demorou? Vinizão. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu aí, mano. Demorou? Valeu, mano. Ajudou bastante aí. Que isso, mano? Esse é o nosso time, pô. Mano, eu... Já falei, galera. Desde quando deu aquelas treta lá e nós se resolveu, mano? Eu virei do time dos moleques, tá ligado, mano? É isso, mano. Tamo junto pra sempre, né? Tamo junto pra sempre, mano. E a ajuda tamo aí também. Ah, mano, eu sei que eu posso contar com vocês. Eu já contei com vocês e eu sempre vou poder contar, tá ligado? E não é com você, não é com você. É com todo mundo que mora aqui, mano. Nós é família agora. Família. Demorou, família? É isso, mano. Galera, é isso, mano. Tô um pouco mais aliviado, realmente. É que esse tormento acabou. Aliás, eu espero que tenha acabado. Vocês sabem que eu gravo meu dia a dia. Então, vocês tinham que saber disso aqui, tá ligado? Do que que tava acontecendo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou deixar o Instagram dos moleques que participou do vídeo aí. E... Na galera aqui do condomínio em si. E é isso, mano. Aqui na descrição. Um beijo. Um abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.